O que é o meu canal? Bem vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever para receber os melhores vídeos, ativar o sininho de notificações e curta os vídeos. Boa sorte a todos vocês. Neva disse a Afif que retiraria a sua caixa e tiraria Orum da prisão em troca de ações na empresa. Afif era uma mulher que nunca faria isto. Ele nunca foi de dar suas ações a Neva. Ira ouviu isso e foi até Afif chorando e disse, seu filho está aí inocentemente, você não vai fazer nada para salvá-lo? Depois, Afif vai ao Ministério Público e conta toda a verdade. Ele diz que foi ele quem se constrou Neva. No entanto, o promotor acredita que ele deu uma declaração falsa para salvar o filho. Todos pensam assim, inclusive seus próprios advogados. Mas na verdade Afif diz a verdade. Mais tarde, quando Afif regressa à mansão e está no seu quarto, Neva vai até ela e pergunta, já considerou a minha oferta? Afif estava muito desemparado. Mas ainda não creio que ele vá transferir as ações. Ali de Ira conversam na sala. Ali diz para Ira, mas meu tio ainda não chegou, você disse que ele viria logo mas ele ainda não chegou. Nesse momento, Neva vem atrás de Ali. Talvez isso nunca aconteça, mas você continua esperando, diz ele. Ira fica com raiva, mas tenta não demonstrar isso na frente de Ali. Enquanto Ira passa por momentos difíceis na mansão por causa de Neva, Orum também passa por momentos difíceis na prisão. Um homem tenta matar Arum. Ele secretamente vem atrás dele e quer espetá-lo. Neste exato momento, a garganta de Ira fica apertada na mansão. Então Afif recebe um telefonema. Ira vai para Afif porque sente isso. Ao ver o pânico de Afif, Ira fica preocupada e se pergunta se algo aconteceu com ela. Neva está em seu quarto, aproveitando o que está acontecendo. Ele diz para si mesmo, Orum de Miral, você provavelmente não pensou que eu iria deixá-lo sozinho na prisão. Este Neva é a própria cobra. Ela é uma mulher muito, muito perigosa. Orum estava realmente ferido. Ira e todos vão para o hospital. Se Angir também vai lá? Ira se levanta ao vê-lo? Se ele estragar os jogos de Neva, parece que Se Angir o fará. Afif e Neva estão na mansão. Afif entra furioso no quarto de Neva. Neva não consegue entender o que aconteceu. Afif grita que ela poderia ter morrido. Depois vão juntar-se a Orum, com Afif à frente e Ira atrás. Então Ira entra na sala. Ele olha para Orum com olhos curiosos. Ele quer ter certeza de que ela está bem. Nussá fica muito zangada com a amiga. Ele tem muito ciúme de Kna. Ele sai do escritório para fazer uma tarefa. Quando ele volta, ele vê Kna colocando um colar no pescoço do amigo. Mesmo enlouquecendo de raiva, ele não consegue dizer nada. O que acontecerá com Nussá? Se gostou dos vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Cuide de você.